Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto básico e introdutório curso sobre eletromagnetismo clássico. Agora, usufruindo dos resultados obtidos a partir da expansão em série infinita de Taylor, de componentes de um determinado campo vetorial e nesse caso em particular do campo vetorial representativo do campo elétrico, nós vamos nesse momento escrever durante esta aula, sabendo que a série é composta por infinitos termos, trata-se de uma série infinita, de uma expansão em série infinita de Taylor. Já vemos então agora para efeito didático e de simplificação matemática e algébrica, sempre considerando obviamente o fato de que dependendo da análise do grau de acurácia a ser considerada em um trabalho de caráter experimental, de análise fenomenológica e de caráter experimental em nível de laboratório ou na construção, na análise de um projeto em particular, dependendo do grau de acurácia nós truncaremos essa série composta por infinitos termos, considerando muitos e muitos termos de acordo com a necessidade, de acordo com o grau de acurácia a ser considerado nas medidas que devem ser aferidas e apresentadas no contexto de um determinado projeto. Então, nesse caso, nós vamos aqui simplificar e vamos considerar para efeito de simplificação para efeito de simplificação matemática, é conveniente considerar até a ordem considerar os termos da série, os termos da série, os termos da expansão até a ordem 1, de modo que nós podemos escrever a componente EX aqui, dependendo de XYZ, ou dependendo do vetor R, da seguinte forma, como componente X do vetor campo elétrico, aqui dependendo de R sub índice 0, mais R menos R sub índice 0, produto escalar com o operador NABLA, escrito em termos de XYZ, aqui expresso como R sobre índice 0, expoente 1 dividido por 1 fatorial e aplicado sobre a componente X. independente de R sobre índice 0, aqui ao final teremos, ao final me refiro, após o cálculo e aplicação do operador NABLA, o R sobre índice 0 será substituído convenientemente e apropriadamente por R sub índice 0. então essa igualdade é transformada em uma aproximação, muito bem, similarmente podemos escrever a componente Y, também truncando até a ordem 1, até a ordem 1 nós temos a ordem 1, expoente 1, um fatorial aplicado sobre a componente X, aqui R sobre índice X' igual a R sub índice 0, e aqui nós temos a componente Z, analogamente, aqui aproximadamente componente Z, em R sub índice 0 mais, expoente 1 dividido por 1 fatorial, nós sabemos que 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1, aqui vamos considerar a componente Z e após a aplicação do operador NABLA, R sobre índice linha, escrito como R é substituído por R sub índice 0, vamos verificar o enquadramento, ótimo, então, muito bem, quando a expansão é realizada, é truncada, considerando no máximo até a ordem 1, então ordem 0 em relação à derivada parcial, ordem 1 em relação à derivada parcial. Muito bem, então, durante a próxima aula estaremos aplicando esses, dessas componentes e tentando construir efetivamente e definitivamente o nosso campo vetorial sob contexto de uma expansão em série infinita de Taylor. Muito obrigado a todos.